Hashtag sexta-feira, sua linda, e essa clássica do mundo das ofertas hoje, 11 do 11 de 2022. Então, se prepara, porque lá fora, outside, Black Friday é só no final do mês, mas aqui já começou com tudo. A melhor condição, o melhor preço e as melhores oportunidades em Honda do Brasil você encontra aqui no Guia 1, hoje, em parceria com o Honda Forte Norte. Então, ó, papel e careta, já anota aí que amanhã o Showroom abre cedinho e vai até as 18h20. Não esquece, anota, anota, save the date e se prepara para as ofertas do Máquina. Salve, salve, Máquina. É isso aí, Tiagão. Segunda session. Isso aí. Tá de volta, né? Opa, acelerando. E é o seguinte, galera, boa noite, você que tá aí. A gente fez aqui, esse mês a gente fez um plano, Tiagão, vai chamar o seguinte, novembro, certo? Então, a gente criou o mês da vantagem para o cliente Honda. É isso aí, Tiagão. Mês de vantagem para o cliente Honda. Como vai funcionar, Tiagão? Eu vou fazer o mês da vantagem, como a gente falou de manhã, né, Tiagão, na primeira session, a gente separou alguns chassis aí também com uma promoção diferenciada, que é uma oferta do dia, que é para você não perder. Então, a gente vai fazer aqui dois pacotes, certo, Tiagão? Certo. Pacote do mês de novembro de vantagens para o nosso cliente escolher, que a galera curtiu, e outro pacote aqui de chassis único com oferta abaixo do mercado. Tiagão, então é o seguinte, você tá vendo aqui linha hatch, linha sedã, EXL, Turing, tem EX, faturou EX hoje, Tiagão, lembra que tava em falta? Então, o sedã EX também faturou. Como vai funcionar a vantagem para vocês? Você vai escolher o seu modelo, certo, junto com o nosso consultor, e você vai ter o pacote de vantagem, Tiagão. É isso aí, chama pacote de vantagem. Qual que é o pacote de vantagem? Você vai escolher. Maquina, quais são os pacotes? Você escolhe um ou outro? Você pode escolher documento IPVA, cortesia, o presente é da Honda Fortinote, a vantagem é sua. Top! Certo, Tiagão? Você pode escolher um pacote de acessórios. Ah, máquina, o que eu posso fazer? Eu posso te dar um pacote de acessórios aqui, Tiagão, até com banco de couro. Uau! Você tem noção disso, Tiagão? Caraca, máquina. É, eu posso te dar um banco de couro como kit de acessórios. Maquina, mas eu quero o friso lateral, o isofilme e uma calha. Não. Você também pode escolher esse kit, Tiagão. Uau! Vamos lá. Você quer fazer um kit de estética. Maquina, eu quero fazer uma cristalização, vitalização de pintura, certo? E uma higienização dos bancos. Eu pus um banco de couro e eu tenho uma criança e eu quero fazer hipermeralização. Eu posso escolher esse pacote também? Não acredito. Tiagão, você pode escolher. Você monta o combo do seu jeito. Você monta o combo do seu jeito. Então, são algumas opções, tá? Ou um ou outro, Tiagão. Você escolheu o documento IPVA, ou o kit de acessórios, ou o kit de estética para o seu carro. Certo, Tiagão? Certo. Então, aqui, isso se chama mês de vantagem para o nosso cliente Honda. Ó, e para você que chegou agora aí, Maquina, é super importante dizer, para não perder nenhuma oferta, que toda sexta-feira vai ao ar às 10 da manhã e depois às 21, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda sexta tem novidade. É isso aí. Aí, Tiagão. Fora isso, você achou que tinha acabado, né? Tem mais. Fora. Junto com os pacotes de oferta. Se liga. Olha isso. Isso é uma coisa. Eu vou dar um bônus de desconto no carro de mil reais. Ô, louco. Presta atenção. Vamos lá. Mês de vantagem cliente Honda na Honda Forte Norte, Tiagão. Surpreender. Essa estava na manga. Caraca! Eu te falei. Ó. Então, você vai escolher o New City ali. Vou escolher esse sedã aqui, ó. Boa. Touring, azul, bonito, enterro marfim. Preço dele está aqui. Eu vou te dar mil de bônus. Do preço do carro, a gente tira mil. Fora isso, eu vou te dar documento PVA. Esse é um kit. Fora isso, você pode escolher. Vamos supor que você pegou um EXL. Eu quero pôr o banco de couro. Esse é o kit. Ou um ou outro você escolhe. Quero fazer estética, proteção. Ou um ou outro você escolhe. Caraca! Tá ótimo, hein? Esse ficou na manga com mais mil. Uau! Agora, Tiagão, vamos. Porque a gente falou de manhã lá com nossos online, ao vivo, com nossos clientes, que vai ser a loucura do máquina. Loucura do máquina! Eu separei, Tiagão. Três chassis, certo? Chassi numerado, galera! Três chassis aqui pra vocês. Então, vamos dar um exemplo. City, hatch, EXL. Eu tenho um branco e tenho um prata. Certo ou não? Certo! Branco e prata. Olha o preço desse carro, Tiagão. Você tá escutando. Tá vendo? Então, vamos lá. EXL hatchback. Esse é separado dos nossos combos. A gente criou os combos aqui e aqui a gente escolheu duas. Aqui são ofertas distintas pra você. Até porque só tem um carro desse. Isso aí. Tem um branco e eu tenho um prata hatchback. Sabe quanto, Tiagão? Quanto, máquina? Ele custava R$124.700. Você tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui. Brasil, aqui não tem conversa, não. R$124.700 é o preço. Prata aqui, metálico. E agora a máquina de R$124.700. Tenho prata e tenho um branco, Tiagão. Por apenas... R$115.890. Uou! Você entendeu isso ou não, Tiagão? Entendi. R$115.890, Tiagão. E eu também separei no Turing. Também uma oferta num hatchback Turing branco também que tá no nosso estoque. Tá, Tiagão? R$133.800 é o preço dele. Sabe quanto eu vou fazer? Quanto, máquina? Isso aqui você vai cair da cadeira. Turing. Turing, top de linha, sistema sense de segurança, tudo. Sabe quanto? Quanto? City Hat Turing 2023, zero quilômetro. Tiagão, R$122.890. Uou! Pera aí! R$122.890. Cara, é o Turing a preço do X. R$228.9200. Eu sei que são 9 horas da noite, aí já são umas 9 e 10. Você tá aí, então faz o seguinte. R$228.928 é o nosso WhatsApp. Adiciona na agenda. Pode chamar o Mário Salles. Fala que você viu no Guia 1. O máquina passou essa oferta. Eu quero esse carro. Me dá o... O Turing. Eu vou fazer um Pix. Porque só tem um. É isso aí. Eu vou fazer um Pix agora pra reservar esse carro. Amanhã eu vou na loja fazer um teste de drive e finalizar. Bora, tá? Então, galera, não demora. Eu tenho o hatchback EXL prata e branco. E tem esse Turing branco, tá? Então, vem pra cá. Você sabadão, a cor da máquina, eu quero, mas pô, vamos negociar outra... Não tem... Vem pra cá. Aqui a gente tem o kit de vantagem e tem essas ofertas dinâmicas que é muito rápido. Você escolhe. Você não pode perder. Black Friday já começou. 11 do 11 de 2022. Quer fazer o teste de drive? Também tem linha sedã, linha hatch, Turing e linha EXL. Então, galera, não demora. Não pede tem, porque é um mês de vantagem para os clientes Honda Fortinot junto com a Honda Fortinot. Tá? 228-9200. Esse é o nosso telefone, nosso WhatsApp. O endereço é... Henrique Filho da Costa, 5144, tá? Então, não demore, vem pra cá. E tem mais uma coisa aqui pra gente finalizar, Tiagão. Todo mundo procura, final de ano chegando. Você quer viajar em paz com a sua família? Blindado a pronta entrega. Vamos aqui, Tiagão, por favor. Vamos lá, máquina. City hatch, EXL, preto, metálico, blindado. Como assim? Você tem dois? Um hatch e um sedã. E tem um sedã. Pronta entrega, tá? Carro, preço do carro, mais blindagem por R$57,990. Caraca! R$57,990 é o preço da blindagem, mais o veículo. É. Só nível 3A, vidro 19mm, vidro fanavide, oito camadas de manta. Aqui, você taca o carro aqui pra você ver o acabamento. Outra coisa, o preço de pronta entrega é diferenciado. Aqui não, aqui é mais barato. É, porque você já tem o carro, Tiagão, o pessoal cobra mais caro. Aqui não, é R$57,990 o preço da blindagem, mais o carro. Tá, repete isso, porque o Brasil não vai acreditar. Eu quero comprar o carro agora. Pronta entrega, você vai pagar na blindagem só R$57,990, mais o veículo, Tiagão. Aí, galera, ó. É isso aí, mais o preço do carro. Ou seja, você vem aqui, você pode ver o carro, você vê o acabamento, você vai ver tudo. Quer um sedã touring? Tem ali, ó, pronta entrega, sedã touring também, R$57,990, preço da blindagem, mais o preço do carro. E não para por aí, não. Ô, louco! Sabe o que eu tenho chegando? O que, máquina? O que ninguém tem. O quê? Vai chegar agora até dezembro. Já foi para a blindadora. Eu tenho, presta atenção, vou enumerar para você. Uma HR-V EX, cinza basalto com couro já. Caraca! Na blindadora. Eu tenho uma HR-V EX-L. Isso aí é raro, hein, Tiagão? Uma EX-L branca, topázio, já na blindadora. Tá, Tiagão? É isso aí. E sabe o que eu tenho também? O quê? Que eu já mandei? O quê? Uma Advance Turbo. Não, mentira. Turbo. Advance Turbo. Advance Turbo. Advance Turbo. Vamos, mano. Os carros a gente vai receber agora em dezembro. Blindado nível 3A. Preço da blindagem da HR-V. Preço do carro mais a blindagem? A blindagem R$59,990. Caraca! Consulte os vendedores para saber. Preço do carro mais a blindagem R$59,990. E esses carros já estão na blindadoras, então estão chegando em dezembro. Então você que está aí, que quer uma HR-V EX, cinza basalto com banco de couro blindado, está lá. Quer uma EX-L branca, topázio, está lá fazendo. Ou que é uma linha Turbo Advance, também já está lá na produção. Galera, blindado é daroso. Fica a dica, tem que ser rápido, porque esses carros não tem no showroom e se você esperar dezembro, você vai ficar sem sold out. Quer viajar com a família, com segurança, blindado, tem aqui. Esse já está no chão, pronta entrega. O sedã já está no chão, pronta entrega. E as HR-Vs, você pode escolher versão, cor e pode escolher dentro das três que o Máquina falou, para entrega em dezembro. Não demora. Quero comprar, por exemplo, nós falamos de HR-V que não tem. Eu quero comprar. Eu consigo também reservar com o Mário Salles hoje pelo WhatsApp? Tiagão, HR-V, por enquanto, você pode ligar, deixar seu nome na lista, mas a gente não tem a disponibilidade de pronta entrega. A gente ainda tem que atender outros clientes. Porque a gente falou para dezembro. Isso, às vezes, essas são as blindadas. A gente está falando de são carros blindados. Não, estou do blindado para dezembro. Os outros modelos, deixa o nome, telefone. Se a gente tiver disponibilidade, a gente liga, às vezes pode aparecer e a gente entra em contato e fala. Fechou. E o blindado? Mas é só deixar o nome na lista. Isso nós estamos falando sem blindagem. Agora, com blindagem, você pode garantir o seu carro para dezembro. Com blindagem, eu já tenho essas opções que eu passei para vocês. Essas só são três. Essas a gente já tem, o carro está dentro da blindadora. Desculpa estar repetindo, mas é isso, gente. Você quer garantir a segurança para a sua família que não tem preço? Honda Forte Norte. Rua Henrique Felipe da Costa, 544-2218-9200. Vem!